Galera, começando mais um vídeo aqui do canal TV Ruan O meu nome é Ruan, começando mais um vídeo exclusivo pra vocês Aqui das informações do filme The Guns 2 que tá pra ser lançado aí A gente vai saber agora dessas informações alucinantes e exclusivas pra vocês Se vai ou não realmente rolar esse filme A gente vai confirmar aqui pra vocês aqui Pelas informações das fontes E antes de irmos às informações, que deixe seu like, que se inscreva Ative o sininho E ative o sininho pro YouTube E ative o sininho, vamos fazer bater essa meta dos dois milhões de likes e de inscritos Dependemos muito dessa gentileza de vocês Pra bater essa meta dos dois milhões de likes e de inscritos Isso ajuda muito aqui o canal Quanto mais likes vocês deixarem, quanto mais inscritos se inscreverem Isso ajuda muito aqui o canal E não se esqueça de ativar o sininho pro YouTube E recomendar os meus vídeos Cada vez pra mais pessoas Comentem os meus vídeos que isso ajuda também muito aqui o canal E antes de irmos para as informações que baixem a vinheta Então vamos lá Então sem rolaceira Vamos ver essas informações do filme do Degunes Pra confirmar, né Pra essas informações exclusivas Pra ver se vai rolar esse filme Do Degunes 2 aí Vamos lá então sem rolaceira E vamos nessa então ver Então vamos lá então galera Vamos ver essas informações Daqui dessa sequência Do filme do Degunes 2 Que vai ser Que vai rolar aí Provavelmente em 2025 Vamos ter essa sequência Do filme Degunes 2 Esse clássico De 1985 Que rolava direto na sessão da tarde Quem se lembra aí Quem é da minha época de 85 Que se lembra desse clássico aí Agora revendo Vim fazer o segundo filme Vai ser uma alegria Pra nós Que já pegou desde o primeiro, né E vamos ver essas informações Segundo Hollywood Rolling Stone Ativista Rolling Stone Ativistas Informações Rolling Stone Então vamos ver Essas informações Daqui do cinema E sequência do Degunes Pode estar em desenvolvimento E deve contar Com um elenco original Olha só Isso aqui vai ser muito Vai ser alucinante Essa sequência aqui Aqui ó Vamos ter O original Do filme Eu não sei se todo Ao menos Daquele do ator Que fez O que tipo Deformar Esse ator já faleceu Né Mas o resto Do grupo todo Do filme Degunes Provavelmente vão todos Aparecerem aí Né Todos os atores Ali O O Que de Corey Feldman Todos os atores Da O Mickey Lá Todos os atores Vão estar no filme Então aqui A sequência De Degunes Vai estar em desenvolvimento E deve contar Com o elenco Original Quase 40 anos Após o lançamento Do filme Original Os protagonistas Degunes Podem se reunir Para uma nova Aventura Então tá dizendo aí Que eles vão fazer Um novo filme Do Degunes Publicado no dia 9 De 9 de 2024 Às 5 e 29 da tarde Então a gente tá vendo Aqui que realmente Vai roubar um filme Dois Do Degunes Da gente que é dessa época Que curtiu esse filme Até hoje Na real Eu tenho esse filme Gravado na minha Comissão Então Vamos ver aqui Um dos maiores clássicos Da década Década De 1980 Os Degunes Podem estar prestes A ganhar Uma continuação Segundo relatos Concordo com a informação Do jornal De Sam Há planos Para começar As discussões Sobre as sequências Que já No próximo verão No próximo verão Com previsão De estar entre 2026 E 2027 Essa é a estreia A estreia Do filme Aqui ó Previsão De estreia Entre 2026 E 2027 O mais empolgante Para os fãs É que o elenco Do dinamo Está Contando Para retornar Não só a gente A gente que está Numa necessidade Alucinante Para Para assistir Esse segundo filme Para ver Como é que vai ser Como os atores Os atores Dos primeiros filmes Ali Do primeiro filme Do Todos Os elencos Do primeiro filme Estão numa expectativa Gigantesca Para voltar Nesse filme Então vai ser Uma coisa Vai ser uma coisa Alucinante Lançado em 1985 Lunes Segue a história De um grupo De crianças Que tenta salvar Suas casas Da execução Da hipotecaria E acaba encontrando Um mapa do tesouro Né Esse mapa do tesouro É do avô Do 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 Faz um Mickey Ali né Que seria Do avô Dele Levando-os A uma aventura Inesquecível Em busca De uma Oportuna Perdida O filme É notável Por ter lançado A carreira De atores Como Austin Austin Mickey Do Senhor Dos Anéis Joseph Downing Dos 22 Irmão Do Do Mickey Ali né Que Fez Até O Dead Pum Também Né O Josh Josh Block Aqui Né E Quem Rússia Do Oscar E Cor Fel Man O Cor Fel De Vários Filmes Alucinantes Aí Daqueles Vizinhos São Barulho Dos Garotos Perdidos Aí Ele Conta Comigo Também É Um Clássico Irado Também Recomendo Para Vocês O Cor Feldman Também Fez Esse Filme Também A gente Vai Ver Também Aí Né E É Um Todo Assim Excepção Ali Aqueles Vários Clássicos Os Rumores Sobram Um Possível Há Anos Em 2021 O O O O O O O O O Falecido Diretor Do Filme Original Richard Tonen Havia Procutado Para Discutir A Ideia De Uma Continuação Então O Diretor Original Que Faleceu Aqui Ó Já Tinha O Richard Dó Que Havia Procutado Para Discutir A Ideia De Uma Continuação Então Ele Já Tinha O Chris Columbus Que Trabalhou Com Diretor Original O Richard Tonen Já Tinha Já Conversado E Discutido Sobre Uma Ideia De Uma Continuação Desse Filme Isso Há Anos Atrás Jard Atrás A Há Tinha Fica De Caralho Há Divulga Uma Cora Dessa Eles Já Tavam Falando Isso Há Anos Atrás né já fica esse meio chocado com isso né ele me ligou e disse sabe o que deveríamos fazer vamos pegar meu barco fumar uma maconha por três dias e pensar em uma ideia para o tunis 2 ó só doido velho acho que foi o diretor que falou ele me ligou e disse só que deveria pegar um barco fumar maconha por três dias e uma ideia do tunis do colombo o o primeiro o leitor original do primeiro filme de degustar e a empata a empata deve ser a revista ou revista em parma é né eu disse a que tem primeiro de tudo o fumo punha mas talvez eu disse até aí estamos todos juntos eu daria tudo para fazer isso agora agora aqui em 2020 em 2020 durante uma virtual do elenco espelho espelho a outra história de degustar explicou porque uma sequência nunca avançou e ele vai nos falar que o quesdick e eu e não esse chão e o dom tivemos muitas conversas sobre isto a cada dois anos surgimos anos com uma ideia mas ele nunca se sustenta o problema é que ele vai você que vocês elevaram tanto nível desse gênero que não conseguimos encontrar uma ideia melhor do que tem do que de degustar e fizemos que fizemos nos anos 80 então tá falando aqui do que ele disse que a cada dois anos eles surgiu um problema o problema é que eles levaram tanto nível desse gênero que nunca conseguimos encontrar uma ideia melhor é o que ele tá falando aqui que ele nunca eles nunca conseguiram encontrar uma ideia melhor para fazer o filme dos dois né é o que eles estão falando aqui na jornalista pela faculdade de gaspon que ele se tornam aqui que ele se torna com um enquanto um encontro de se torna a bateria de gaspon com uma filosofia de gaspon na jornalista pela faculdade de gaspon na jornalista pela faculdade de gaspon na jornalista da que nunca conseguimos contar uma ideia do que o Degones fizemos nos anos 70. Então, há também uma dúvida se eles vão fazer ou não, mas eles estão querendo fazer o elenco original, estão muito afim de voltar a fazer o filme do Degones 2. Então, provavelmente, eles falaram que provavelmente vai ser a previsão de estreia para 2026 a 2027. E a confirmação que vai ser lançada no Degones 2, está aí para a galera, as informações que vai ser lançado nesse filme, Degones 2, até lá de 2026, e 2027, tem muita coisa pela frente a acontecer aí, para a gente ver esse filme, esse filme do Degones 2. O que eu quero ver aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui rapidinho. Vamos ver aqui, sequência de Degones, vem aí. Eu quero ver se eu consigo pegar aqui, ó. O Degones 2 vai aparecer sobre o elenco. Os Degones 2, vamos ver aqui no UOL, vamos dar uma olhada aqui nesse UOL aqui. Vamos ver o que rola aqui, ó. O Degones 2, será anunciado após 40 anos, por onde anda o elenco original. Aqui a foto do pessoal do elenco. Né, do pessoal que vê, manda uma entrada aqui na tela. Já ajuda melhor aqui, ó. O pessoal do elenco. E aqui, ó, não há uma confirmação oficial. Não há uma confirmação oficial. Mas é uma sequência de Os Degones. Isso não quer dizer que vai rolar uma sequência. Mas uma sequência de Os Degones. O filme clássico dos anos 80, de 1980, estaria sendo produzido em um micro original. Então, está sendo produzido, galera. O vídeo vai ser produzido entre 2026 e 2027. De acordo com a revista britânica. Britânica NME E outras publicações internacionais. O jornal inglês. The Sun, por exemplo, afirmou que há planos para começar a discutir ideias para uma sequência no verão do hemisfério norte. Uma data de lançamento para 2026 ou 2027. Foi quando há outro anúncio também. Eles falaram essa mesma informação. O original é tão culturalmente significativo que o Warner Brothers sabe que precisa acertar totalmente. Fazer um filme melhor. Provavelmente esse filme que eles vão fazer aí provavelmente vai ter uma continuação com o primeiro. Vai ter uma continuação da história ali do primeiro. Como os atores já vão estar todos maiores provavelmente já vão estar com famílias com filhos. Então, alguma coisa vai ter um envolvimento entre todos os atores ali. Vai ser alucinante. Em revê tudo ali. Em revê tudo. O original é tão culturalmente significativo que o Warner Brothers sabe que precisa acertar totalmente. Ainda é sentido. Mas o mercado de aventuras para jovens está a todo vapor. Então, esperem capitalizar isso. Isso. Diz-se uma fonte interna a publicação. Então, quer dizer, eles estão a todas para o mercado de filmes de aventura. Vai ter vários filmes de lançado aí. Veja como estão os atores que protagonizaram o jogo atualmente. Por onde os atores de os goonies? que é Sam Austin. O Mickey, né? Aqui estamos a posição Sam Austin. O Mickey que é o meu original, né? Olha só. Ele, antigamente, quando era na minha idade, né? Que é mais ou menos a minha idade. Mais ou menos 18 anos. Mais ou menos daqui, né? Para 12. Mais ou menos isso, né? 12, 11 anos. E aqui hoje em dia, ó. Sem, 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 sem a direita. E que vive Mike, Mickey e os, e os goonies, a esquerda. E aquele, 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 ele hoje em dia. Pode ver que ele já tá curou, já. Só bem, pintou. Vem que ele tem uma explosão aqui, ó. Mas vai ser legal, ó. O ator que também fez sucesso com a trilogia, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis participou de um, de algumas séries de destaque dos últimos anos, como Stranger, Strangers, Strings, Strings e Brooklyn Nine-Nine. Mais recentemente, já em 2024, o ator, ele terminou, terminou um mestrado, em administração pública, pela America University, Universidade Americana, né? Americana. Jocelyn Brooklyn, 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 Jocelyn Brooklyn, Jocelyn Brooklyn é o, o ator que é o irmão, o Brad, né? Que interpretou o Brad, o irmão do Mickey, ali, né? Interpretou o irmão do Mickey, e fez o filme também de Deadpool, né? Também aqui, foi irado, fez o filho do, do Ciclope, da, da, da feiticeira Scalite, lá, né? A feiticeira Scalite não, da, 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 da esposa do Ciclope, lá, né? Ciclope, né? Do Jack Semen, lá. Então, temos aqui, o, 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 o ator aqui, o Jocelyn Brooklyn, né? Que viveu o Brad, e aqui, hoje em dia, ele aqui do lado, ó. Tá com a mesma cara, assim, tá com a mesma cara, assim, dá pra, pô, vai ser massa, se ele voltar pra, 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 pra fazer o filme, ele vai ser alucinante. Ele fez também, o, o, o Thanos, também, né? No, 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 nos Vingadores, nos filmes dos Vingadores, Divulgação da One Brothers, Reprodução e Derruta das Reis. O ator viveu, o vilão, o Thomas, o filme do, o, o, o ator viveu, o vilão, o Thanos, nos filmes do MC1, que eu acabei de falar. O universo, o Marvel, na cicla, em inglês. Com a aparição em produções com Vingadores Guerra Infinita, 2018, e Vingadores de T-Mato, em 2019, ele participou de outros nomes de sucesso, como Deadpool, em 2, em 2018, e Dunas. Também ele fez, ó, Dunas, em 2021, e Dunas, parte 2, de 2024. Também ele fez esse filme aí também, ó. Olha só que irado, velho. E aqui temos o Jeff Corrin, o Lawrence, o gordo, né, que eles falavam, eles falavam aqui o gordo, o Chucky, o Chucky, o Chucky, o Chucky, o Chucky, o Lawrence, o Chucky, o gordo, né, que eles falavam aqui o gordo, aqui do amigo, dos amigos do Mickey, que tem aqui, né, esse ator, o Jeff Corrin, que talvez ele aqui, quando ele era pequeno, né, provavelmente tínhamos ali, uns 2, uns 12 anos, 11 anos, por aí, por aí, né, mais ou menos, e agora, hoje em dia, né, tá bem mais magro, né, vai ser legal, se eles voltarem, vai ser bem legal, assim, que revela isso aí, Jeff abandonou uma carreira de ator em 1991, ele estudou direito na Universidade da Califórnia, e trabalha como advogado, desde então, o homem negociou o acordo de seu colega de elenco, de elenco em Gunes, quem rum, quem rum para o seu papel, quem rum para o seu papel, vi tudo em seu papel, em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, em 2022, ele entendia que é tudo em lugar, ao mesmo tempo, em 2022, né, a, o que ele está falando aqui, com o advogado desde então, na nossa senhora, ele que negociou, o acordo de seu colega de elenco com, com o de Gunes, quem rum comem, para o seu papel, no lugar dele, né, no lugar do papel dele, esse, esse rum com, esse quem rum com, né, no lugar dele, e para o seu papel, em tudo, em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é o povo comente, ele que possa voltar, quer dizer, ele provavelmente, ele que possa voltar, para fazer o filme, né, a gente não se sabe, e agora, temos o, Corwin Feldman, não sei porquê, que não apareceu, uma foto aqui, do Corwin Feldman, aqui ó, o Corwin Feldman, aqui quando ele era criança, quando ele era pequeno, provavelmente, devia ter uns 11 anos, 10 anos, uns 9 anos de idade, aqui ó, ele era pequenote, cara, mais ou menos, da minha idade, naquela época lá, e hoje em dia, na foto aqui da direita, aqui tá ele, hoje em dia, ele deve ter, mais ou menos, a minha idade, uns 40 e poucos anos, aqui ó, o Corwin Feldman, que vai voltar, para o Degunes também, aí, vai ser alucinante, né, porque vai voltar, para o Degunes, atualmente, Corwin Feldman, tem focado mais, em sua carreira, como ator, como cantor, né, atualmente, Corwin Feldman, atualmente, Corwin Feldman, tem focado mais, na sua carreira, como cantor, ele participou, enfim, participou em 2023, do festival, Punk Rock, o New York Festival, em 2024, apareceu, na versão americana, do programa, The Masked Singing, The Masked Singing, esse daí, o Corwin Feldman, o ator, que fez vários filmes, alucinante, Conta Comigo, Os Meus Vizinhos, São Um Barulho, né, é um clássico, também, com Tom, com Tom, com Tom Hanks, né, ele fez um filme, Conta Comigo, também, que ele fez um filme, massa, também, Conta Comigo, Os Garotos Perdidos, ali, também, né, aqui, atualmente, tem o Corwin Feldman, ele virou cantor, né, tá, com a sua carreira de cantor, agora, aqui, temos o, o Ken Hong Kong, que é o japonêsinho, Richard Dun, o Wang, o japonêsinho, amigo do Miku Wang, temos o inventor, né, da, 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 da trip, do Degunes, e aqui, aqui, tá, hoje em dia, até que ele tá bem, se tá com uma filosofia, uma filosofia, uma fisionomia, muito bem, assim, tá com o rosto, bem, assim, né, tá, parecendo que tem uns, 30 e poucos anos, tá vendo, com a cara de novo, ainda, provavelmente, deve ter quase uns 40, na minha idade, né, então, de ver ele voltar e, e, refazer o papel dele, aí, vai ser legal, de novo no filme, né, vamos ver aqui, se ele vai, é, o autor, participou, recentemente, do aclamado, puro, em todo lugar, é o mesmo tempo, em 2022, o filme que ele rendeu o Oscar, de melhor ator, como o caso, o Adjuvante, em 2004, ele atuou com o dublador, do filme Kung Fu Panda 4, ele dublou, no filme do Kung Fu Panda 4, também, né, olha só que loucura, a gente tem que rever isso daí, né, agora aqui, vai ver, olha só, velho, aqui temos, aquela atriz, a menina, que namorava, o Hermundo, no Mickey, ali, né, e ela aqui, tá bonita, velho, porra, ela tá mais bonita, do que antes, claro, ali, ela é mais nova, né, deveria ter uns 13, para 14 anos, provavelmente, a Karen Green, a Andrea, Andrea Tereza, a Andy, a Andy Carmel, Carmel Schell, Carmel Schell, Carmel Schell, né, a que fez a, o papel da menina, a Andy, né, então, temos a atriz, antigamente, a gente tá vendo, de atriz, antigamente, e ela, hoje em dia, provavelmente, deve ter uns 30, e poucos anos, 38 anos, 39 anos, aí, tá bonita, até inteiro, 28, 29 anos, parece que, tá bem nova, assim, né, tá, 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 bem, tá, bem, tá, bem, cuidada, assim, ela, tá, bem, bem, bonita, assim, sabe, ela, ficou bem, antes, depois, ela, tá, bem, conservada, isso, que eu quis, né, tá, bem, né, se cuida, muito bem, tem um rosto, muito bonito, uma pele, muito bonita, pra ver, que ela, né, e hoje em dia, aqui, ela, tá, aqui, lá, vai, pro filme, provavelmente, vai voltar, sair, pro filme, tomando, que a gente, veja, lá, no filme, novamente, vai ser, alucinante, e, ó, Karen, afastada, da atuação, desde, 2012, quando, participou, do filme, complex, complex, e, ela, também, com, e, ela, também, com, do, uma, produtora, de filmes, ainda, no final, dos anos, de 1999, independente, woman, artística, independência, artística, mulher, independente, né, a produtora dela, vai, é, que a independência, independente, artística, mulher, independente, o nome, da produtora dela, de filmes, né, ela abriu, ela é dona de uma produtora, de filmes, e, o momento, vai voltar, aqui, temos a outra, atriz, eu pensei, até que ela, estava mais nova, ali na foto, ele, parecia, ela mais nova, na outra, outra foto, do meu vídeo, a Martha, Plicton, Martha, Plicton, Stephen, a Stella, Stephen, né, a Stephen, aqui, a atriz, que participou, também, aqui, do The Gunness, ela, normalmente, ela, tem uns, uns 15 anos, 16 anos, né, mais ou menos, isso, nessa época, aqui, quando ela, bem novinha, aqui, ela, aqui, ela, hoje em dia, provavelmente, já está nos 40, nos 40 e poucos anos, ela, não está muito conservada, não se cuidou muito, né, mas, se, se ela aparecer, vai ser legal, repreciei de novo, e no filme, vai ser uma alegria, para todos nós, vai ser, a noite de revela, de novo, essa atriz, aqui, está participando, participou do filme, o Contropland, ela também, afundou, tá, isso aqui, é a outra, agora, vamos ver, essa atriz, conhecida, também, por atuar, em musicais, da, da Broadway, Broadway, atriz, participou, recentemente, como dublador, do filme, Frozen 2, em 2019, ela, também, extra, estrela, estrela, a série, Prime, Target, Target, ainda não teve, a data de estreia, revelada, pela, pela, Apple TV, nessa atriz, que ela está com o filme, também, a prova, da prova, em Target, Target, é o filme, que ela está para lançar, aí, que ainda não, não teve, a data de estreia, né, vamos ver se tem mais, algum outro, aqui, por enquanto, eu não tenho mais nada, né, essa atriz, aqui, daqui para cá, conhecida, também, por atuar, em musicais, da Broadway, atriz, para tipo, de recente, filme, da, né, daqueles, não tem mais nada, são informações, né, então, vai, vai rolar, um filme, dois, dos Degunes, estamos na expectativa, alucinante, para ver, esse filme, dos Degunes 2, aqui, temos o Mickey, olha só, que irado, vai ser, vai ser, voltarem para fazer, vai ser alucinante, vai ser, muito massa, então, a estreia, vai ser, na, 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 no lançamento, da data de estreia, né, com a data de estreia, de lançamento, para 2026, ou 2027, entre essas duas datas, o filme Degunes, vai ser lançado, então, está aí, comprovando, já em duas, já em duas, plataformas, de, de, informações, dizendo, aqui, que vai rolar, o filme, do Degunes 2, estamos na expectativa, de, 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 curtir esse filme, né, esse lançamento, que vai ser lançado, só em 2026, ou 2027, entre, entre essas duas datas, até lá, tem muita coisa, para rolar, vamos, voltar aqui, para a tela grande, e aí galera, espero que tenha gostado, desse vídeo, né, dessas informações, do filme, do Degunes 2, então, está confirmadíssimo, que vai rolar, o filme, do Degunes 2, estamos na expectativa, alucinante, para ver, para ver, esse filme, alucinante, vai ser lançado, entre, 2006, e, 2026, né, e 2027, né, vai ser, essa é a data, oficial, para esse filme, do Degunes 2, né, esse filme, alucinante, aí, da, clássico, da época, de 1985, então, espero que tenha gostado, desse vídeo, não se esqueçam, de deixar o seu like, de ativar o sininho, de se inscreverem, isso ajuda bastante, aqui o canal, né, e, não se esqueçam, vamos fazer bater, essa meta, dos 2 milhões de likes, e de inscritos, dependemos, da gentileza de vocês, isso ajuda muito, aqui o canal, não se esqueçam, de ativar o sininho, para o YouTube, recomendar os meus vídeos, cada vez, para mais pessoas, e, comentem meus vídeos, que isso ajuda bastante, comentários úteis, isso ajuda muito, aqui o canal, espero que tenham gostado, e, até o próximo vídeo, e, estamos juntos, e, valeu! Tchau!